Vale tudo para se proteger do sol forte. Sombrinha, boné, óculos de sol, protetor solar, muito líquido para hidratar o corpo e até um improviso ajuda a evitar os raios solares. Antes de sair de casa, eu praticamente banho de protetor solar para se proteger, o fator protetor solar bem 30. Uso óculos por causa da visão e o boné no caso, para evitar assim, camiseta eu evito, camiseta curta, e evito também a exposição solar, porque ultimamente está bem seco mesmo, bem quente, tem que evitar. O dematologista explica como cuidar da pele, principalmente nessa época do ano. A indicação é de sempre, sempre usar protetor solar, retocar esse protetor solar, independente de que na embalagem diga que não sai na água, tem que retocar após o mergulho. Usar as proteções físicas, a barraca, chapéu, óculos, sob hipótese alguma usar um óculos de camelô, que não tem uma comprovação de um filtro realmente nesse óculos, e recomendo nunca, jamais, usar aqueles produtos caseiros, óleos, qualquer coisa que você venha passar no corpo para bronzear. Isso pode gerar queimaduras graves. Só de você estar no Araguaia, no Rio Tocantins, na Praia, você está bronzeando. Ali tem o sol que vem direto, o sol que reflete na areia, o sol que reflete na água. Então não precisa deitar no chão para se queimar. Segundo o especialista, a exposição ao sol é a principal causa do envelhecimento precoce e do aparecimento do câncer de pele. Basicamente, o sol está relacionado com o fotoenvelhecimento, ou seja, você vai envelhecer antes da hora. Nós temos envelhecimento por vários fatores, genética, hábitos alimentares, bebidas, cigarros, e temos o sol. E é muito fácil tirar o sol, basta usar o protetor solar. Então o sol vai gerar um envelhecimento precoce da pele, chamado fotoenvelhecimento. Ele é uma das principais causas de manchas, ou se não é a causa, pelo menos é um fator de piora. E o sol está relacionado diretamente com o câncer de pele, o desenvolvimento de alguns tipos de câncer de pele, como o carcinoma espino celular, o carcinoma base celular. Nesse período, muitas pessoas vão às praias para pegar aquele bronzeado. Mas, segundo o dermatologista, a grande exposição ao sol pode provocar vários danos à pele. No nosso estado, o índice de ultravioleta é praticamente constante o dia inteiro. Então você não teria um horário indicado e seguro para você deitar e pegar sol. Só de você estar na pele, você estar mergulhando, você estar andando, você estar embaixo da barraca, você já vai se bronzear. Então, realmente, não é aconselhável que em momento algum do dia você se exponha deitado para bronzear. Os horários piores são os de pico, das nove às duas horas, três horas atrás, são os horários piores. Mas a partir de seis e meia da manhã, sete horas da manhã, você já tem um sol intenso.